E aí galera, beleza? Como que cês tão? Cês loucos na caminhada! Cês tão de boa? Eu tô de boa, tio! Como que não vou tá de boa no rolê com essa nave, não é mesmo? Ô lesão de mil, tá ligado? E agora é um horário que talvez possa ter um pouco de trânsito. Eu tô indo na casa de um amigo meu. E vamos nessa, né? Vamos acelerando essa braba aqui, daquele jeitão. Moto aí dos oito milhões de... Moto aí dos sete milhões de inscritos, né? Dos oito milhões a gente troca de carro. Já tava confundindo as coisas. E o negócio tá pesado, meu filho. Vamos precisar aproveitar muito essa moto, porque quando o canal chegar a nove milhões de inscritos, a gente vai trocar a Zemil por outra moto. Ai, não fiquem bravos comigo! Não é que não tem como eu ter um monte de moto, tá ligado? Não tem como eu ter um monte de moto. Se eu tiver mais que duas motos grandes de casa, vai estragar, tá ligado, galera? Então, é até bom também que a gente vai vivendo essa aventura aí juntos, sabe? É, experimentando aí várias motos aí ao longo da vida, ao longo do canal, não é mesmo? O bagulho é louco, meu irmão! Hoje o dia tá lindo, fez um solzão aqui, agora tá fresquinho, tá ligado? Tá um horário bom! Vamos lá na moto, velho! Tá difícil se acostumar com ela, viu? Tá difícil se acostumar, porque a Zemilzona puxa muito, muito, muito mesmo, tá ligado? Puxa demais e, mano, é perigoso, tem que tomar cuidado. Bom, vamos que vamos! Lembrando aí, galera, pra quem não tem a camiseta ou a blusa do canal, vai no meu site que tá aqui, ó, na descrição do vídeo, garante a sua camiseta ou a sua blusa que eu tô enviando pra todo lugar do Brasil e tá chegando super rápido. E também se inscreve lá no site, colocando seu e-mail, porque logo, logo vai ter o boné do canal e quem tiver com o e-mail cadastrado lá, já vai receber a notícia do e-mail, tá ligado? Já vai ficar sabendo antes de eu postar aqui no YouTube avisando, né? O bonézão do canal tá chavoso, tá ligado? Tá chavoso, é um boné tipo o que eu uso, viradinho pra trás e tal. A binha vermelha. Mano, tá a coisa mais linda, vocês vão curtir. É sério, eu tenho certeza que vocês vão curtir. E não esquece de me seguir no Instagram pra quando você comprar seu boné, me marcar lá e eu postar na minha história, tá ligado? É, filho, ó. Que vamo! Você me usou na chave do rolê. Ai, papai, toma cuidado com essa moto, hein? Ainda você vê um pessoal assim, ó, meio que atravessando a rua com uma vara de pesca. De boa, né? O cara tá suave, tio. Que vamo! Que vamo, meu filho! Corredorzinho, você viu? Faz tempo que eu não pego um trânsito assim, hein? Faz tempo que eu não pego um trânsito assim pra acelerar no corredor e tal. Dá aquela divertida, né, mano? A câmera tá como? Tá gravando. Aleluia, né, câmera? Mano, essa câmera, ultimamente... Até a câmera nova, galera. Parece que, tipo, tem algo que me persegue. Eu não sei o que que é, tá ligado? Eu desconfio que possa ser alguma mandinga de alguma interesseira ou do meu vizinho mesmo. Porque, mano, vai ter problema lá não sei na onde com câmera, velho. Nos últimos meses aí, a GoPro tava dando o pau. A câmera que eu filmo assim, ó, todo bonitão assim, ó, pra frente assim. O microfone tava dando o pau. Agora, o microfone da câmera nova deu pau. Microfone caro, tá ligado? Ah, eu não sei mais o que que eu faço, tá ligado? Eu acho que isso é tudo teste, tá ligado? É tudo... Nossa senhora, vinha novinha ali, me apaixonei. Multiplica, papai! Meu Deus! É, mano. Eu acho que isso aí é tudo provação, tá ligado? É prova pra gente pegar e, tipo, passar por cima, né? Não fica triste. Nossa, eu me apaixonei de novo, papai. O negócio tá louco dessa Londrina. Multiplica, Londrina. Ai, ai. Deve ser algum teste, não é possível, tá ligado? Pra ver se o cara pega e desanima e para de gravar, sabe? Deve ser algum teste, não é possível, mano. Porque todos os microfones dão pau. Ah, é demais, hein, mano? Sério, mano, é muita coisa pro meu coração. Eu gravando vídeo aí todo dia, todo dia, todo dia, o microfone parando de funcionar. Me quebra as pernas. Vocês viram que teve vídeo aí que, tipo, o áudio ficou um pouco baixo. Na verdade, não é porque o áudio ficou baixo, tá ligado? É porque o microfone não funcionou. Daí, o microfone que funcionou foi o da GoPro, né? E o da GoPro, você tem que falar berrando, gritando. Igual quando eu comecei a gravar, que eu não tinha microfone. Que eu gritava, parceiro. Eu gritava. Gritava. Haja voz. Se eu tivesse gritando igual eu gritava, eu tava sem voz hoje. Porque falar pra você, mano. Pra cobrir o berro da XJ. Na voz? O cara tem que ser muito monstro. O cara tem que ser... Tem que ter uma voz muito forte. O trânsitozinho parece que tá mais ou menos. É melhor do que se tivesse pesadão, né? Se tivesse pesadão, ele não consegue fazer nada. Ele não consegue nem passar no corredor. Vai, Bobó. Chamou no bolo louco, a motoca vem no peito, doidão. Rapaziada aí que tá na rua, não entende nada. Fica ouvindo, falando. Que que é isso, louco? É o louco da cabeça passando, meu chapa. Do que ele já entra rumo a nove milhão de inscritos. Eu nunca imaginei que a gente ia chegar nessa meta, é sério. Eu nunca imaginei, é sério. Eu fico emocionado, mano. Quando eu fico pensando no tamanho do canal, tá ligado? O tanto de pessoa que acompanha, que gosta de mim, sabe? Nossa, mano. Isso é demais, é demais. Por isso que eu me esforço trazendo vários tipos de conteúdo aqui, tá ligado? Eu tento trazer coisa nova sempre. Tento sempre criar o meu. Me ver tá fazendo igual o dos outros, né, mano? Porque é isso que me deixa perto de vocês, né? Essa autenticidade. Gente, ô tiozão, ô, 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 tiozão, ô, tiozão, ô. Ô tiozão da van, o que que você tá fazendo, louco? Toma essa aí, ó. Vai. Decide qual faixa que você anda, louco, da cabeça. Ai, papai, maluco do céu. O bagulho tá berrando muito, mano. Tá berrando demais, cachorro. Você tá maluco, tio. É sério, tá muito alto, mano. Eu acho que eu vou mudar o escape dessa em mil. Sabe? Não é nem por tipo, ah, vai mudar, papapá. Que, mano, tá muito escandaloso, você mancada. Se cair na blitz desse jeito, vai dar merda. Vai dar merda, tá ligado? Vai dar merda na hora, tá ligado? Nossa, mas ainda tô lembrando a menina que eu vi lá na frente lá ainda. Tô lembrando dela até agora. Oita, piga. Bonita, hein, mano? Você é louco. Você é louco. Pena que eu sou um cara pra casar, não é verdade? É, eu tô esperando a mulher certa. Eu sou um cara de boa. Ó o vangustanzinho ali do corre. Tá chave, hein? Rodona Verde. Vai, bô. Monstra. Monstra. Achei que tinha macho ainda pra reduzir a moto, foi eu dar um coice. Eu dar um coice. Vai virar pra trás, aqui você vai morrer. Sinaleirão fechado, chado, chado, chado. E lembra, não esquece de passar no meu site, hein, rapaziada. Meu site, pelo amor de Deus. Passa no meu site, que tá aqui, ó. No primeiro link da descrição. Garante a sua camiseta e a sua blusa, meu amigo. A blusona do canal também. Pica. Tá ligado? Esquenta pra caramba. É a blusona que você precisa pra sua vida. É a blusa que você precisa pra esquentar você nos dias frios e nas noites frias. E no seu rolê de moto, que está um pouco frio. E também, pra você entregar a sua blusa aí pra crush, na hora que ela tiver com frio no rolê, né? Não é não? Não é que anda de moto aí, ó. Você tá ligado, né? As crushes ficam com frio e pá, pá, pá. Você é que dá uma blusa. Dá um abraço, mas também dá uma blusa, né, gente? Você, meu, zona causando. Não tem quem não olha, louco. Não tem quem não fica olhando pro bagulho, mano. Não tem quem não fica olhando pro bagulho. Ai, buraco. Não tem quem não fica olhando. Mano, já fiz muito esse caminho aqui, né, rapaziada? Já fiz muito esse caminho aqui. Passa no grão, doidão. Zona leste de Londrina. Quebrada que eu cresci, tá ligado? Aqui mesmo. Aqui mesmo que não é que cresceu. Não é que cresceu mais ou menos, né? Pra quem conhece minha história, tá ligado que eu morava em outra cidade, não era em Londrina. Outra cidade, entre aspas, né? Era um distrito de Londrina, uma cidadezinha pequena e tal. Que daí que eu vim pra Londrina. Se eu vim pra Londrina em 2011, isso, 2011, nós vim pra Londrina. Sem cartel de motorista, sem moto, sem, aí, crush, sem... Sem dinheiro. Totalmente quebrado. Graças a Deus, né, estudou, trabalhou e conquistou as nossas coisas, né, mano? O YouTube aqui trouxe muitos frutos também. Isso eu não posso negar. O mais que eu construí minha vida estudando e trabalhando foi, tá ligado? É o que eu indico pra vocês. Vejo que tem muita gente que sonha em criar canal no YouTube e tal, tal, tal. Só pelo dinheiro, galera. Não é bem assim que funciona, sabe? Tudo que você almeja por só querer aquele status, sabe? Por só querer aquele dinheiro, é mais difícil de se conseguir. É quase impossível, né? É quase impossível. Quando eu comecei aqui, eu mal imaginava que eu ia comprar uma Zemil. Acho que eu ia comprar uma BMW, na minha cabeça, até parece, tá ligado? Então eu vejo que, tipo, é a coisa que Deus vai te ajudando a conquistar, né? Conforme suas necessidades, conforme o que você tá fazendo aí. Mas não desista dos seus sonhos, meu amigo. Vamos estudar, vamos fazer uma faculdade, procurar um trampo, tá ligado? Mete aquele consórcio monstro na sua xijotona, na sua zemilzona, no seu carro, que o bagulho sai e você vai pegar e vai dar a volta por cima da vida, filho. É só ter força de vontade de correr atrás, que o bagulho é louco. Você tem que pensar o seguinte, enquanto tem pessoa reclamando que não consegue, você pode ir lá e tentar, né? E aí nessa de tentar, talvez você pode descobrir que hoje você não conseguiu, mas amanhã você vai conseguir. Enquanto aquela pessoa tá reclamando ainda, pensa bem. Enquanto a pessoa tá reclamando ainda, você tá tentando. Mas, bom, o negócio é o seguinte, eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Lembrando aí, ó, pra você que é novo, não esquece de se inscrever. E também você que já é inscrito, mandar o canal pra todos os seus amigos, porque quando a gente chegar a 9 milhões, é com tristeza, Zé, viu? Você vai ser trocada por uma nova moto. Agora eu não sei qual, tá ligado? Tô pensando ainda, fiz até um vídeo falando, mas vamos ver aí no vídeo, vai dar isso aí. Bom, vou indo nessa, muito obrigado, todo mundo, e até a próxima, hein, é nóis! Valeu e fui! Tchau! 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 Legendas por TIAGO ANDERSON